Alô? Oi? Oi? Quem? Não tô ouvindo. Quem é? Não, aqui é o orelhão da rua. Fala quem é. É o palhaço? Alô? Oi? Alô? É o que que é? É o que que é, Suf? É o que que é? Tá dizendo que é um palhaço. Não dá pra ouvir direito. Tá dizendo que é um palhaço ou tá procurando sei lá quem? É melhor desligar. Melhor desligar. Eu vou resolver esse problema. Vem aí. Alô? O que que é, moço? Ah, aqui tu pega tua porja, patatinho, patatá e vai um pouquinho que tu me pega. Não é carequinha. Não, que carequinha já foi. Tá lá que te viu. Tá bom. Não. Eu, ah, ah, que eu te pego, eu te arrebento. Ah, meu. Vai deitar. É. Desliga. Mandei desligar. Uhul! Muito bem, CT! Mas sabe o que eu tava pensando aqui dentro da minha cabeça? Eu tava pensando aqui, Suf, que assim, ó. Que foi o espírito, eu tenho o corpo fechado, então não vai vir. Agora, o que foi o estuprador, que foi gostoso, a gente... Não. Eu vou andar três e tapa na cara. Ó, sabe o que eu acho que eu tenho que fazer? Ligar pra polícia. Isso sim. Aqui. Vocês entram pra dentro que eu vou sair pra fora, que eu vou defender vocês. Vão lá. Entra pra dentro, comadre. Entra pra dentro. E você sai pra fora. Eu vou sair. Madre, se esse estuprador chegar aqui, eu vou até aí, pego na bazuca do Otec 3 mortais. Pega aqui, ó. Atira ele de cá. Porque ele vem desse lado, ó, que eu pego daqui do Otec 3 mortais. Pega o mortais do... Quê? Acerto de lá. Vai. Cuidado, maluca. Vai. Entra pra dentro. Eu vou ver que esse quinto dos infernos chega... Ah, que vento! Eu vou arrebentar a cara dele. Quê? Quê? Quê?